Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você é o meu farol E hoje estou perdido Sofrimento pega a noite sem dor Principalmente o sono ameniza a minha dor Mais e depois, e quando o dia é pareado Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar de ser E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os sorrisos do meu choro eu devo te explicar E os teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito a mais que uma noção Esquecendo meu orgulho pra você voltar Vermanheço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te repartir E a minha vida não é assim que eu tinha mais assim Já não supondo o seu vazio, quero me pegar E você vai nunca mais nos separar Você é um caixa e perfeito do meu coração E o teu sorriso é cheio pra minha paixão Mas a fria madrugada sei você daqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar de ser E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os sorrisos do meu choro eu devo te explicar E os teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma goção Esquecendo meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu lar, meu chão é você Mesmo quando fecha o sol Posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar de ser E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os sorrisos do meu choro eu devo te explicar E os teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma goção Esquecendo meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz 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 Sem luz